Música Bate-papo de hoje recebe o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Walter Nagelstein, para falar a respeito da cidade, política, família, religião e outros assuntos. Fique com a gente em mais essa edição do nosso programa. Nos acompanhem também através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e no nosso canal do YouTube, sempre direto aqui, da Casa Bonita. Música Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Eu conheço Walter Nagelstein há exatos 28 anos. Era início do governo Colares e um guri, guri mesmo, começou a habitar a Casa Civil, chefiada então pelo pai dele, Matias Nagelstein. Prazer em te ter aqui, querido. Obrigado. Muito obrigado pela presença. É meu. Tudo bem? Mais ou menos, quando fala que há 28 anos a gente se conhece, eu já... A gente se apercebe que o tempo voa, né? Walter, me diz o seguinte, era um trabalho voluntário. Naquela época até não teria dado problema nenhum, porque existia o nepotismo no serviço público, aquilo estava mais... Aquilo existia em vários pontos do serviço público. Depois veio a lei antilipotismo e tal. Não teria dado rolo, mas o teu pai disse o seguinte, tu vai vir trabalhar aqui, aprender, olhar, voluntariamente. Aprendi muito com ele, tu sabe disso. Aliás, todos que puderam conviver com ele. E desde os... Bom, desde muito pequeno, lá em Bagé ainda, eu tinha esse hábito de andar sempre junto com o velho, andar acompanhando. E na política, ele é o grande responsável. Nós somos três filhos homens, dois tocam o nosso escritório de advocacia e eu acabei seduzido por essa moça bonita às vezes, outras nem tanto, que se chama política. E ele foi o grande responsável, porque quando começa ali... Os três são advogados. Sim. Os três são absolutamente políticos, porque os irmãos também são políticos. Mas política partidária, quem foi concentrar, quem foi atrás de voto, foi tu. O que se diferenciou dos irmãos naquele momento ali? Eu não sei. Na verdade, até os 30 anos, e não é uma idade muito jovem, não, eu estava afastado da política. Eu tive aquela experiência lá, mais ou menos do período da redemocratização do país, que é de 82 até 90, ali com o pai na Casa Civil, 91. No final de 91, eu começo a trabalhar na Fiergues. Então, eu acabo me desligando disso e fiquei por 10 anos na Fiergues. Eu acabei concluindo a minha faculdade de Direito e fiz uma carreira dentro da Fiergues. Fui de estagiário a chefe de gabinete da presidência, que era um cargo do staff do presidente. Eram os três diretores à época, que era o diretor executivo, o diretor comercial, que era o diretor financeiro, o chefe de gabinete, o coordenador da comunicação social, que era o Marco Antônio Kramer, e o assessor especial da presidência, que era o Júlio César. E eu era o mais novo ali, 26, 27 anos. Fui guindado a essa condição pelo doutor Dagoberto Lima Godói, que era então presidente. Eu tinha começado lá com 21. Então, quando eu saio ali dessa convivência na Casa Civil, que o meu velho disse, olha, tu tens que seguir um outro caminho, que fazer o teu caminho. E eu acabei indo para lá. E fiquei fora, porque quando eu via ele envolvido com a política, eu via quase sempre ele perdendo dinheiro. Sempre, aliás. Eu se afastava da advocacia, era um advogado criminalista brilhante. Eu não tenho medo de dizer que a maior oratória da geração dele, um advogado de júri fantástico, é um raciocínio extremamente perspicaz, uma ironia fina. Isso ele levava para o tribunal do júri, tu lembra disso, né? Muito. E ele seduzia muito aonde ele passava e no júri não era diferente. Fez lenda no interior do Estado com essa questão toda. Quando veio a anistia, ele volta para Porto Alegre e o Colares convida ele para ser procurador-geral do município, naquele período em 84. Ele é procurador-geral do município naquela época e retoma uma relação, na verdade, de infância com o Colares. Eles eram amigos de infância em Bagé, embora o Colares fosse 10 anos mais velho que ele. Depois, quando vem o governo do Estado, antes disso, ele havia advogado para o Colares naquele episódio dos terrenos do Tribunal de Contas. E no apagar das luzes, numa sustentação oral brilhante no Tribunal de Contas, em que eu estava junto também, ele acabou absolvendo o Colares de uma acusação que tinha uma engenderação política por trás também, na medida que grande parte do Tribunal de Contas, naquele período, era composto ainda por remanescentes da antiga arena. Entre eles, o representante do Ministério Público no Tribunal de Contas, que eu acho que era o Celestino Goulart. E disputava aquela eleição o Marquesan, pai, de um lado, e o Colares do outro. E começaram a desgastar o Colares no programa de televisão com a questão dos terrenos da Maguefa, que é onde são as torres hoje, ali na Praia de Belas, do hotel Intercity, eu acho que é. É, daquela série de hotéis ali. Aquela série de hotéis ali. É, do Intercity. Começou uma série de acusações aqui em Porto Alegre, de malfeitos naquela história, e o meu velho assume a defesa do Colares e faz uma sustentação oral, volta a dizer, no apagar das luzes, já tinha encerrado a instrução e ia começar o julgamento, e ele levanta uma questão de ordem, que era verdadeira, que encerrou a instrução com a palavra do Ministério Público, sem dar direito à defesa. E aí ele faz uma sustentação oral de 30 minutos e se absolve o Colares por 4 a 3. Depois daquilo, aí o Colares diz para ele, Matias, tu quer ser chefe da Casa Civil ou secretário da Justiça? E naquele período a Justiça estava separada, como continua hoje, em segurança pública e justiça. Sim, no governo Colares até nem tinha segurança pública. Brigada Militar e Polícia Civil respondiam direto para o governador. Na Coronel Maciel e o delegado Miller. Exatamente. E aí ele, então, disse para o Colares... Depois teve um período antes que teve segurança pública, mas a maior parte do governo foi isso. Era respondendo direto. E o Felipe Vieira era foca. Eu já era um pouquinho depois de foca, mas tu estava lá. Ele era setorista do Palácio Piratini. Ele, o Diogo Oliveira... Como diria Colares, o Rodrigo Brizola veio de longe, o Jorge estava lá. A Diogo Oliveira, Davi Coimbra, Cristiane Jungblut, Gustavo Mota, Neucira Nascimento, Carlos Adamatti. A turma era pesada. A turma era pesada, boa. E meu pai se afeiçoou muito pelo Felipe e apelidou o Felipe de... É o único que eu tenho essa memória de ter criado assim, de rei do furo. Eu incomodava muito ele lá na Casa Civil. E ficava ali, pescando coisas ali na Casa Civil. De vez em quando eu criava problemas para ele, assim, vem cá, guri. Não é assim. O sinal está lá o documento. Ele, assim... E foi um governo pródigo em criar fatos. Alimentava bastante a imprensa com isso, porque tinha muita polêmica. Enfim, não vamos entrar nesse... Não é o motivo da nossa entrevista. Específico. E aí, então, eu saio dali e vou fazer a vida privada. E aí, num determinado momento, só para concluir isso, esse negócio da vocação é forte. Eu, já com 30 anos, me filio ao PPS porque eu conheci o Roberto Freire, que é uma figura até hoje que eu tenho enorme admiração. Nunca quis ir para o PDT, que era o partido do meu pai. Não gostava daquela estrutura. Porque foi uma surpresa para muita gente. Quando tu foi para o PPS e depois para o PMDB, hoje, o MDB, foi uma surpresa para muita gente. Sim, mas para um pouquinho. O que está acontecendo? Filho do Matias Nagelsson. O teu pai já tinha concorrido, nesse caso, em eleições. Como é que o Walter não vai para o PDT? Que era a tua cara ir para o PDT. O certo, na cabeça de todo mundo, foi uma surpresa. Desde então, tinha algumas divergências ideológicas. Com ele e com o PDT. Mas uma coisa interessante. Na minha casa, o meu pai sempre teve muita literatura. E, por exemplo, eu me lembro que ele falava do Carlos Lacerda, que era o grande adversário do Getúlio Vargas, por exemplo, mas com grande admiração. Um tribuno fantástico. O Lacerda era um tribuno fantástico, um dos homens mais inteligentes que esse país já teve. E era para ter sido presidente civil no golpe militar de 64. É que, na verdade, houve... Alguns ficam... Até hoje ainda há um... Provoca esse... É uma questão muito delicada. Alguns não gostam da expressão golpe militar de 64. Mas, enfim. A história é a história. E a gente precisa compreender também que, naquele momento, o país estava dividido em duas perspectivas. O cara... Tu está muito politicamente correto com essa preocupação de golpe militar, de ditadura militar. Não, mas é que patrulha existe tanto à direita quanto à esquerda. Eu aprendi isso nesses últimos tempos. E, embora eu tenha hoje uma postura liberal-conservadora, e eu me vincule a um autor que se chama Roger Scruton, que é o pai do conservadorismo inglês, que é diferente, por exemplo, do conservadorismo americano e é totalmente diferente do que aquilo que as pessoas atribuem ao conservadorismo. As pessoas confundem conservadorismo com reacionarismo. Exatamente. São coisas completamente diferentes. Então, revolucionarismo é uma coisa, conservadorismo é outra e reacionarismo é outra, completamente diferente. E liberalismo é outra também. Eu não me considero um... Tenho... Agora viajei aos Estados Unidos com o Ricardo Gomes, que é meu colega, que é um vereador extremamente culto. E um liberal de raiz. E um liberal de raiz. E a diferença que eu tenho dos liberais de raiz é que eles acreditam no Deus mercado, que pode tudo. E mesmo nos Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, não existe isso. Existe um governo e um sistema legal muito forte que garante a liberdade, mas que, como diz o Scruton, a liberdade não pode ser um fim nela mesmo. A liberdade deve ser um objeto a ser perseguido e a gente deve construir instituições que garantam a liberdade. e preservar essas instituições, e conservar essas instituições. E isso é o verdadeiro conservadorismo. E aí eu me distingo, por exemplo, dos liberais. E eu tinha essa diferença do meu pai. E antes de perguntar como é que foi para esse liberal conservadorismo, saindo de um trabalhista como o teu pai, me diz... Tem uma história, e só para fechar esse capítulo, Matias, porque tu foi para o voto, e o Matias nunca conseguiu chegar através do voto, avançar na carreira política através do voto. Tem uma história que eu me lembro do teu pai maravilhosa. Eu me lembro dos personagens, não me lembro do local. Mas ele contava essa história, que o mais brilhante discurso que ele fez na vida foi em uma pequena cidade, em um CTG, 500 pessoas votaram no local, ficaram... Ele dizia assim, Felipe, tu olhava a plateia, tu via que a plateia estava fixada no que eu estava dizendo. Eu sei que eu toquei o coração das pessoas. E ele, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, Valdomiro Lima. Valdomiro Lima chega depois, já tinha 30 pessoas só no local, da onde... Ele fez o discurso, falou lá o que ele tinha que falar, foi embora, fica Matias, Valdomiro e o pessoal do PDT, a cúpula do PDT local. Na hora de contar os votos naquela cidade, teu pai fez 50 votos, 60 votos, e o Matias, o Valdomiro fez 500 votos, não sei quanto... E ele dizia assim, ali para mim foi uma decepção, porque aquele povo estava ligado... E eu vi que tem mais alguma coisa na política, que é inexplicável na política. Isso tudo, esses caminhos ele te ensinou, isso tu aprendeu com ele depois, essas derrotas dele te ensinaram... Também não, porque de alguma forma, esse nível intelectual, às vezes ele fazia esse discurso e a gente depois dizia... A pessoa ficou prestando atenção, observando, mas não entendeu nada. Tem que falar mais direto, é isso? Tem que falar mais direto. Então é uma coisa... Bom, então tu aprendeu alguma coisa, se tu sabe que... É, mas que eu também não tenho, eu saio de uma decepção bastante grande agora na última... A deputada federal. É, porque eu fui... Eu já fui em Porto Alegre, praticamente tudo, menos prefeito. Que é um sonho, está no teu radar. O que eu gostaria muito de ser, porque eu tenho certeza absoluta que eu posso transformar essa cidade. Então, vou adiantar de novo uma questão aqui, que é o seguinte. Sai derrotado para deputado federal, Sebastião Melo sai vencedor para deputado estadual. A tendência hoje, você era um pré-candidato, está na disputa ainda, eu acho, mas a tendência hoje é o MDB vir com o Sebastião Melo, olhando daqui a dois anos, ou a política é muito dinâmica? Eu acho que a política é muito dinâmica, né? Nós temos um exemplo aí de um ex-candidato a vereador que não fez 3 mil votos para vereador e fez 100 mil votos para deputado federal agora. Acho que a política é dinâmica. Eu tinha uma pesquisa, e essa pesquisa simplesmente confirmou algo que eu já tinha. Eu tenho um desafio pela frente, que é tentar me popularizar mais. tentar compartilhar o conhecimento que eu tenho a respeito da cidade e aquilo que eu acho que são os macro-objetivos que Porto Alegre precisa atingir para deixar de ser uma cidade deprimida, triste, pobre, que se transformou numa cidade degradada, numa cidade que seja de novo um dos locais que ponteiam o desenvolvimento no Brasil. A tua agenda enquanto presidente da Câmara é uma agenda muito de executivo. Sim. Tu tem voltado ela para mostrar exatamente essa possibilidade? Eu, entre outras coisas, quando fui secretário do urbanismo, desenvolvi o Master Plan do Quarto Distrito. Ele é o maior projeto de revitalização urbana e reconversão econômica da história da cidade. Hoje, que nós estamos fazendo essa entrevista aqui, início de dezembro, coincidentemente abriu meu Facebook de manhã e estava fazendo uma lembrança daquelas que aparece três anos nesse projeto. E na semana passada, final agora de novembro, início de dezembro, eu fui, junto com o prefeito, a convite do prefeito, organizei uma comitiva de vereadores e nós fomos ao Washington exatamente para buscar o recurso para fazer a segunda parte desse projeto, que é o plano de viabilidade econômica do Master Plan do Quarto Distrito. Mas eu não olho só para o Quarto Distrito, eu olho para a cidade como um todo. Só para fechar essa questão, 30 milhões de dólares vão vir... 30 milhões de dólares não é só para o Master Plan, 30 milhões de dólares seriam para obras de drenagem e infraestrutura urbana e apenas um milhão desses 30 milhões seria o recurso necessário para fazer esse plano econômico financeiro. O que é o plano econômico financeiro? Eu vou dar um exemplo, em Washington nós vimos três bairros revitalizados, um que nasceu do nada. Há dois anos atrás eu fui a Barcelona e nós vimos o Arroba 22, que era a antiga região dos portos, das docas de Barcelona, atrás do Porto Olímpico e que na época da Olimpíada eles aproveitaram para fazer um grande... E hoje é um lugar fantástico. E o Quarto Distrito guarda semelhança com isso. Ele teve um problema na década de 60, quando a Avenida Farrapos, que é um arterial de Porto Alegre importante, foi construída, ela seccionou o Quarto Distrito do restante da cidade. Depois disso, o plano diretor foi mudando e a estratégia das indústrias também. As indústrias saíram da cidade e as leis ambientais e urbanísticas ajudaram a que isso acontecesse. E aquela região foi se degradando. É uma região que tem toda a infraestrutura pronta, que tem prédios históricos e isso também precisa ser revisto, o conceito de prédio histórico aqui em Porto Alegre, porque há uma visão fundamentalista. Eu acho que é importante ter prédio histórico, mas há uma visão fundamentalista dentro do EPAC aqui que está equivocada. Ali não são prédios históricos, ali são prédios que têm que ser revitalizados de uma outra forma para exatamente se adaptar às indústrias que estão ali chegando. Exatamente. Eu estive lá essa semana, na Avenida Polônia, na Forbeer, que é uma cervejaria que nasceu na Zona Sul de Porto Alegre. O pessoal produzia ali na Zona Sul 3 mil litros. É interessante. E aí transfere lá, já está produzindo 18 mil litros, no local lá na Avenida Polônia tem capacidade para 50 mil litros, quer dizer, é um negócio que está crescendo. E o quarto distrito é barato, os prédios estão prontos. Está tudo pronto. Tem que ser revitalizado mesmo. A infraestrutura urbana é o prédio com menos densidade habitacional, populacional de Porto Alegre. E a construção civil enxerga hoje só o que a gente chama de macrozona 2, no plano diretor, que é essa região aqui da cidade mais adensada. E por uma série de razões. E é porque aqui o construtor também ganha mais. Então a gente tem que criar ferramentas que levem o pessoal a investir lá. Eu também, quando secretário do urbanismo, fui responsável pela recriação da zona rural. Então a gente tem que manter aquela parte da Zona Sul rarefeita, que se diz assim, e com aquela vocação de zona rural. Embora não queira dizer que se tenha que congelar também aquela região lá. E essa parte do quarto distrito e o antigo centro histórico, tentar projetar para o século XXI, para a quarta revolução industrial e para a indústria de alta tecnologia. Porto Alegre já tem algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, lá na Sertório, nós temos aqui a El Sistemas, que é uma empresa, uma subsidiária de uma empresa israelense, e que faz toda a aviônica dos próximos jatos da Força Aérea Brasileira, que vão ser o Saab Víde, que é a nova geração. Tem 300 engenheiros doutores formados aqui na Universidade Federal, na PUC e nas universidades do Rio Grande do Sul. E tem outros setores de tecnologia que, desde quando eu fui candidato a prefeito pelo PPS, e o Orlandini que está conosco aqui lembra disso, eu falava dos quatro T's, teto, trabalho, tecnologia e transporte, que eu acho que continua valendo até hoje. São eixos estratégicos, estruturantes, de uma retomada da cidade. A gente precisa, e eu tive essa experiência no urbanismo, precisa investir em desenvolver a parte urbanística, habitacional, evitando a gentrificação, incluindo pessoas, por exemplo, ali mesmo no quarto distrito. O PT fez um equívoco enorme ali, que foi a questão da Vila dos Papeleiros. Como é que se resolve isso? E no mundo inteiro tem experiência que se chama Business Improvement District. Tu pega um SENAI, tu pega um SENAC, tu faz um censo econômico daquelas populações que estão ali, e tu dá cursos de qualificação para aquelas pessoas. Encanador, pedreiro, jardineiro, segurança. Aí tu desenvolve um projeto urbanístico esse no bairro. Vamos começar, como em Barcelona, a nascer prédios ali que vão sediar lá escritórios de médicos, de publicitários, de indústria criativa, de uma série de coisas. Tu emprega aquela pessoa que está morando naquele bairro, como se ele tem pouca instrução, e hoje ele é papeleiro, tu reconverte ele para ele ser um zelador do prédio, para ele ser um jardineiro. Tu emprega ele dentro da própria economia que é gerada dentro do bairro. Isso está caindo de maduro ali naquela região. Mas esse seria um dos T's. O outro T, tecnologia. Porto Alegre tem perdido tempo. A gente vê esse vezo esquerdista aqui. O gaúcho se transformou num povo pródigo em criticar tudo, e não aceitar nada, em se levantar contra tudo. E a cidade foi se degradando, se degradando, se degradando. Aqui passou a ser um crime alguém ganhar dinheiro. Se alguém tem algum recurso, investe em São Paulo, investe em Campinas, investe em qualquer outro lugar, em Minas, e não investe no Rio Grande do Sul. Investe aqui em Santa Catarina e não investe no Rio Grande do Sul. Ontem ainda eu vi à noite que o Carrefour está projetando 2 bilhões de investimentos no Brasil agora em 2019, e não pode investir em Porto Alegre. Porque tem uma lei que foi feita aqui há 15 anos atrás, que proíbe construções de varejo de mais de 2.500 metros. E eu estou com um projeto de lei para tentar reverter isso na Câmara, e tem colega lá que não quer. E Porto Alegre está perdendo isso. E cada vez mais o que a gente vê são nós, consumidores, querendo exatamente os grandes centros que vão nos dar mais segurança. Infelizmente, a questão da segurança não funciona. Eu adoraria, e prestigio muito, vou no açougue da Zona Sul, vou na fruteira da Zona Sul, vou lá no Bertaco, vou lá no Zanini, vou lá na padaria, vou, mas em horários que eu tenha segurança. Se não, eu quero exatamente os grandes centros. Mas os grandes centros, Felipe? Onde vai ter uma segurança especial, onde eu vou poder circular tranquilamente. Eu fui num dos meus, no segundo mandato, num ano eu fui presidente da Cefor, que é a Comissão de Economia e Finanças. E eu tinha feito um propósito e realizamos aquilo, que era de fazer uma série de seminários sobre a economia da cidade. Um deles foi o evento possível conflito, ou o dito conflito entre grandes mercados e pequenos mercados. Fizemos na SPM um seminário. E eu convidei o pessoal dos shopping centers e convidei o Cinde Lojas e tudo mais, e o varejo e os supermercados. Nós verificamos o seguinte, são dois públicos. Tem mercado para todo mundo. É claro, é coisa bem diferente. O do pequeno mercado é esse, é aquela compra de conveniência, é o cara que ainda tem o livrinho, ele atende ali aquela determinada região. E o grande mercado tem o seu espaço também. Propaganda fica... Mano Bertaco, por exemplo, na Coronel Barco. Se eu esquecer a carteira, Filipão, amanhã tu passa aqui e paga. E não é eu porque eu sou conhecido ali e tal. É qualquer um, porque exatamente eles atendem um público que eles conhecem. É isso. Eu tenho uma relação, Filipe, ainda por força disso, eu fui secretário de Indústria e Comércio. Naquele período, já em nove... Aquilo foi 2009, 2010. O governo Fogaça. O final do governo Fogaça. O final do governo Fogaça. Primeira parte do... Isso, do primeiro governo. Do segundo governo Fogaça. Do segundo governo, segundo governo. E eu procurei a Nestlé e nós fizemos a adoção das feiras de rua de Porto Alegre com uma bandeira da Nestlé, que é a margem. Uniformizamos todas as feiras da cidade. Então, também tem uma relação muito próxima até hoje com todos os feirantes. São duas grandes feiras que tem em Porto Alegre, que é o Mercadão do Produtor e a Feira Modelo. Também eles têm o seu espaço, também eles têm o seu mercado, independentemente do Carrefour, do Zafari, do Big, enfim, de quem quer que seja que eles têm. E eles surfam uma onda maravilhosa, que é essa onda hoje da produção local, exatamente procurando o produto diferenciado. A feira de sábado, por exemplo, na José Bonifácio, que é de orgânicos, e que também naquela meu período lá, por isso que eu digo que eu tenho essa ligação com a cidade que se aprofunda cada vez mais, às vezes me falta essa capacidade de conseguir comunicar isso. Eu chego na SMIC e tinham dois desafios que o Bertaco, tio dos Bertacos lá da banca, era o supervisor ali da área rural. E tem o CAD, que é o Centro Agrícola Demonstrativo. E o Bertaco me disse o seguinte, olha, nós estamos com dois ou três problemas aqui. E eu me dediquei a resolver aquilo. Um deles foi trazer uma engenheira agrônoma e um veterinário lá para dentro. E nós desenvolvemos o sim vegetal, o sim animal e a certificação dos produtos orgânicos. E hoje, Porto Alegre tem uma regra que garante para quem quer consumir produto orgânico que aquele produto de auto-organização, até das próprias entidades que fazem essa questão da venda e da comercialização do orgânico, mas tem uma regra que garante que aquele produto de fato é orgânico. Porque isso é toda uma concepção, desde o trato da terra até a venda para o consumidor. Tem toda uma lógica diferente do outro. E tem um mercado para isso. Eu sou contra, por exemplo, sempre os radicalismos. Tem uns que querem impor que tudo seja orgânico. Inclusive na Câmara, um colega meu passou um projeto de lei proibindo que produtos aqui em Porto Alegre recebessem agrotóxicos. Eu também já sou contra isso. Porque se alguém quiser produzir e usar o agrotóxico, ele vai fazer, quem quiser consumir. Porque eu tenho que ter informação. Eu, consumidor, tenho que ter informação. E a partir da informação eu vou escolher o que eu quero. E exercer a tua opção. Deixa eu fechar esse bloco com um assunto que me chamou a atenção, te acompanhando nas redes sociais. Eu sei que tu é um cara muito família. Todo o tempo que tu não está dedicado à política, está dedicado à família. Religiosidade. Isso cresceu muito nas tuas redes sociais. De onde é que veio isso? Porque não é uma lembrança que eu tenho lá do teu passado. O que é que... Não sei. Eu acho que eu sempre tive. É? É. E eu tive a oportunidade nesses últimos anos de visitar três vezes Israel também. E isso me chamou a atenção. Até a trabalho. Mas é uma experiência dessas, life changing, né? Que a gente chama de transformador, assim. Até tem coisa curiosa. Tem cara que vai nesses lugares assim e tem uma espécie de... Sei lá o que é uma síncope. Eu não tive nada disso, mas... Mas é uma experiência importante. Eu acho que é boa essa ligação nossa com o... Não diria sobrenatural, mas com o metafísico. Acho que isso sempre dá um conforto. É bom. E... Também recebi isso dos meus velhos de alguma forma. Sempre respeito por essas questões. Não sou nenhum fundamentalista. Mas eu acho que ter fé é importante. Mas aumentou bastante. Assim, a presença do debate em X, disso aumentou bastante? Ou é uma impressão minha? Não, acho que é só uma... Uma impressão. Uma impressão. Uma impressão. Também tem uma outra coisa, assim. Como eu defendi muito a questão da comunidade judaica aqui, isso acabou se tornando uma coisa presente também nos meus mandatos. E não é exatamente uma questão religiosa. Certo. Mas exige uma presença minha em eventos religiosos. Certo. Então, talvez isso na minha comunicação, que é o que eu tenho certeza, que tu como bom jornalista foi dar pesquisada, apareça bastante. Não é exatamente uma coisa religiosa em si, mas é uma presença nesses eventos que são importantes. Qual a importância da família hoje ainda para o seu Walter Nagelstein, apaixonado? Há quanto tempo tu namora e é casado com a Andréia? Há 25 anos. De namoro e casamento? É. Era um guri, ela uma menina, vocês eram criantes, vocês começaram muito novos. Sim, a Andréia tinha 17, eu tinha 23. E estamos juntos até hoje, com três filhos maravilhosos. A minha filha mais velha, a Luísa, vai fazer 24 agora, em janeiro. E se Deus quiser, se Deus quer, eu entrego o diploma para ela agora em janeiro, ela se forma advogada também. Por vontade dela, procurou um estágio no Tribunal de Justiça, durante um período na metade da faculdade, trabalhou dois anos no tribunal, um dia também, por vontade dela, procurou um escritório de advocacia que não era o nosso, se submeteu a um... Qual é a especialização que ela está fazendo? Ela está fazendo cível hoje. Cível. Ela está no cível nesse escritório. E agora, há poucos dias atrás, ela nos trouxe a notícia que houve... E ela ficou como estagiária lá nesse escritório, por quase dois anos também, e houve um processo de seleção, e ela nos trouxe a notícia que foi selecionada para ser efetivada a Martinelli Advogados, que é um escritório grande aqui também, e com muita alegria para a gente. E você está te preparando para aquele momento, você recebeu do Matias o diploma, você está te preparando para esse momento, você vai te emocionar muito, assim, quando tiver que... Eu acho que sim, né, Felipe? Tu tem o Théo, né? Tem o Théo e ela isso. É. É uma coisa que muda a vida da gente. Mas nós jornalistas não entregamos diploma para os filhos. É raro, até um ou outro já entregou, mas é raro. Mas no direito se criou esse hábito, né? Sim. Os pais advogados... Certamente vai ser uma coisa forte, porque eu recebi do meu pai, e quando eu recebi o diploma, na verdade, assim, eu estava muito envolvido com o trabalho, e tinha trancado a faculdade por um ano para ir para o exterior. Então eu perdi a minha turma, e me formei até um pouco mais tarde. Me formei com dois anos de atraso em relação à minha turma. E já tinha a Luísa, que é essa minha mais velha, pequenininha. E logo que eu... Quando me chamaram, que eu levantei para pegar o canudo do meu velho, que era o paraninfo da turma, a André pôs a Luísa no palco, e ela foi junto comigo. Então eu vou... E como tu disse... Vai chorar, vai... Tudo isso, porque vamos mudar de assunto, porque senão... Não, pode chorar. Agora aqui a gente estraga... Não vai estragar nada. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, vamos me respirar, a gente volta em instantes aqui no bate-papo direto da Casa Bonita, em mais essa edição hoje, conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Walter Nagelstein. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganhe descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Bate-papo volta conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Walter Nagelstein, do MDB. Já me disse aqui que vai esperar rolar dois anos para ver o que acontece na próxima eleição, mas está afiadíssimo em relação às políticas da cidade. Câmara de Vereadores, como foi a experiência de ter sido presidente da Câmara? O senhor deixa o cargo dia 1º de fevereiro de 2019. Se criou um mito no meu redor de que eu sou uma pessoa de difícil trato. Isso é um mito. Eu tenho posição, sim, sempre tive. E às vezes, talvez, tenha parcela de responsabilidade nisso, porque defendo com muita convicção as coisas que eu acredito. É incisivo, né? Isso é incisivo. E isso talvez perpasse a impressão de que o cara seja dotado de alguma soberba, de alguma arrogância. Muito antes, pelo contrário. Quem me conhece no trato pessoal, eu, quando trato a política, trato de forma muito séria. Mas fora disso, em casa, nos outros lugares, sou sempre um cara brincalhão. Na minha família, dos meus irmãos, sempre fui o mais. Eu, às vezes, não... Vendo... E talvez aí eu tenha que me rever também. Vendo uma imagem muito sisuda, muito séria. Um pouco porque eu sou tímido também. E as pessoas, ah, mas como é que o cara é político e é tímido, dá entrevista, não sei o quê. Mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu tinha tido, nas secretarias, essa experiência executiva sempre. Lá na Fiergs, a experiência executiva. No Badesul, a experiência de diretor de banco executiva também. Então, eu trago um pouco essas coisas. E sempre nas experiências executivas, tu tem o desafio de tentar formar a equipe e somar a equipe em favor de alguns objetivos estratégicos que tu coloque ali na frente. Foi assim quando eu fui secretário de indústria e comércio e foi assim quando eu fui secretário de urbanismo para além desse mito que criaram. Então, as minhas relações na Fiergs por 10 anos, no Badesul, no Codesul que eu passei, na SMIC e na Câmara sempre foram muito boas. Na Câmara, talvez, em vários momentos, eu fui líder do governo Fogás. Era uma função que me exigia embates. Porque eu tinha que enfrentar, especialmente a esquerda do PT e do PSOL, que trabalhavam e continuam trabalhando para que tudo que não seja deles não aconteça. Então, é preciso ter força, determinação para comprar esses embates e fazer esses embates. E é preciso compreender também que não há ingenuidade na política e que as pessoas, se não têm do que te atacar, elas, por exemplo, nas tuas virtudes, se não há o que possa ser dito a respeito do teu caráter, a respeito da tua honestidade, da tua seriedade, eles vão procurar, de alguma forma, encontrar algo para colar, algo que te desqualifique. No meu caso, tem sido essas coisas. E com a ajuda até de alguns colunistas de renome, quiçado, o principal jornal aqui do Estado, que mais de que uma vez se dedicou a colocar essas notinhas. A imprensa é sempre culpada. Eu vou lhe dizer, eu sei o tesouro, para com esse negócio. Me diz o seguinte, tinha um medo na imprensa. Mas aí tu me perguntou, né? Tinha um medo. Mas aqui o assunto vai indo, puxa coisa. O pavio curto do Marquesan e o pavio curto do Nagelstein. Mas, de novo, houve muito respeito. Nós estamos terminando esse ano. Eu acho que até a minha presença na presidência da Câmara ajudou a melhorar as coisas em relação ao ano passado. Eu disse antes de eu assumir que se as relações fossem como foram no ano passado do chefe do Executivo com a Câmara, provavelmente nós não terminaríamos bem esse ano para o chefe do Executivo. Porque, afinal de contas, é a Câmara que dá posse e a Câmara que, se quiser, ou poder... Naquele momento, exato lá, em dezembro do ano passado, se falava numa situação que era muito complicada para o Executivo. Inclusive, teve pedidos de impeachment na Câmara de Vereadores. E se dizia, olha, dois pavio curto, agora vai esse negócio. E aí, ao contrário disso, se estabeleceu uma relação muito boa. Eu, como gestor na Câmara, estou concluindo também, eu tenho certeza que, mais uma vez com a missão cumprida, nós conseguimos agora devolver 35 milhões de reais para o Executivo. Eu vou deixar muito bem encaminhado duas obras importantes na Câmara. A Câmara tem um orçamento de 170 milhões de reais. De 170 milhões? Você está devolvendo 35? Estou devolvendo 35 milhões. Já devolvi 15. Na verdade, vou devolver algo em torno de 37, 38 milhões até o final. Porque depois ainda tem uma sobra de caixa em janeiro, que certamente será a vereadora Mônica Leal que vai devolver, mas é fruto aqui da nossa gestão. Implementamos junto, com a ajuda do desembargador Thompson Flores, presidente do TRF4, o SEI, que é o processo eletrônico virtual. Estamos acabando com o papel dentro da Câmara. Inauguramos, começou na gestão do presidente Cássio e concluiu comigo, a primeira usina de geração de energia solar num prédio público do Brasil. E 30% da nossa energia é gerada a partir de energia limpa, energia solar. Fiz um projeto de separação completa dos resíduos lá dentro. Estou inaugurando, ou a Mônica vai inaugurar, que eu lutei muito ao longo desse ano com a burocracia e com tudo mais, para fazer um centro de convivência para os servidores que não tinham. Um espaço que todas as... Tive no Google, por exemplo, no Vale do Silício, as empresas mais modernas hoje do mundo têm esses centros para os seus servidores. Acho que existem ainda muitos desafios à frente para o serviço público brasileiro de um modo geral. Nós tínhamos que ter meritocracia, sim, não tenho dúvida disso. Mas eu concluo, do ponto de vista executivo, como gestor satisfeito, a minha gestão. Então, investi muito em cultura, como nenhuma outra gestão ao longo desse tempo. Acabamos de apresentar um espetáculo que foi um espetáculo que eu gastei 1% do recurso que eu devolvi para a prefeitura. E foi o maior investimento feito em cultura em Porto Alegre nesse ano. Contestado, inclusive, pela extrema esquerda. Incrívelmente. O senhor está falando da ópera Céu Aberto, sobre a Revolução Farroupira, em cima do livro do Luiz Cornel, que gerou uma polêmica louca. Mas, quando na realização, o público foi, se fez presente, quer dizer... Porque existe essa coisa idiota aqui no Rio Grande do Sul, me desculpem, desse reacionarismo que está muito presente na extrema esquerda também. Primeiro que é político. Tudo que não é deles tem que ser criticado, tem que ser enxovalhado, tem que ser malhado. E reclamam que não investem em cultura. Aí vem um cara que não está alinhado politicamente com eles, que é um cara da direita, liberal conservador, que defende capitalismo, economia de mercado, vai lá e faz o maior investimento em cultura. Bom, isso a gente não pode reconhecer, porque se a gente reconhece isso, perde o discurso. E foi feito. E procurei dar uma pauta positiva também para as questões de votação. Não consegui ser mais dinâmico, inclusive, nisso, porque em maio desse ano o governo me manda para a Câmara de Vereadores um pacote de projetos com regime de urgência que independem do presidente. Inclusive, essa foi outra celeuma, outra polêmica, porque dois ou três vereadores quiseram argumentar para fazer demagogia para o servidor público de Porto Alegre que eu fiz um favor para o prefeito concedendo regime de urgência. Na verdade, no sistema republicano de pesos e contrapesos e de independência e de autonomia dos poderes, a lei orgânica confere ao prefeito a prerrogativa de mandar os projetos dele, do executivo, em regime de urgência. E foi isso que ele fez. E eu não tinha o que fazer senão respeitar isso. Mas, no cúmpito geral, inclusive nos momentos mais tensos da Câmara de Vereadores, pela primeira vez, nós tivemos um conflito com a utilização da força policial dentro da Câmara. E eu não me arrependo disso. Porque, numa outra gestão, eu fui muito crítico quando um presidente fraquejou, deixou o parlamento ser invadido e fizeram a célebre foto dos nus, dos peladões lá dentro da Câmara. Quando começou o quebra-quebra, eu exauri o diálogo. Eu gosto muito de um ex-presidente americano que se chama Theodore Roosevelt. Até agora, na ida recente a Nova York, tem uma estátua gigantesca dele montada a cavalo com um secundado por um índio americano e por um negro americano. Ele era um presidente que tinha uma política interna e externa que se chamava Big Stick. Essa política dizia o seguinte... Big Stick quer dizer um porrete grande, vamos dizer assim. Ele dizia que governava com uma caneta numa mão e com um porrete na outra. Que ele sempre procurava exaurir o diálogo. Sempre na via da democracia. Até o momento que acabava a possibilidade do diálogo e aí ele tinha que fazer... Naquele momento não tinha mais diálogo. Naquele momento, não dependendo do presidente, começou um quebra-quebra dentro da Câmara. Quebraram praticamente tudo. A opinião pública saiu favorável ao senhor, apesar das críticas, as redes sociais e tal. Quando a imprensa começou a ouvir essa interatividade da imprensa, a opinião pública saiu... Porque graças a Deus nós temos isso aqui hoje. Embora eu critique que grande parte da imprensa é militante e é engajada, nós temos a possibilidade de ter imagens hoje em dia. E as imagens falam mais forte que qualquer versão. Então as imagens mostraram o que aconteceu. E a partir daí se verificou que de fato o presidente tinha razão. E que as pessoas querem também o restabelecimento do respeito. Respeito entre as pessoas, da educação, eu acho que da gentileza. É etiqueta. Não é uma futilidade. Etiqueta quer dizer pequena ética. Nós precisamos resgatar, eu sempre tenho dito isso, o bom dia, o muito obrigado, o respeito nas relações pessoais. Havia um tempo que se respeitava no interior do Estado. Nós somos do interior. Tu é de São Jerônimo? Eu, lá de Bagé, ia um político na nossa cidade e era uma figura a ser respeitada. Hoje em dia foi se perdendo tudo isso. Walter, eu estava comentando exatamente isso a respeito da morte do George Bush. O caixão sai de Houston, vai para o Washington. O respeito da população em Houston, Texas, na chegada ao Washington. A forma como os presidentes americanos o homenagearam essa semana. E eu, que sou fã do futebol americano, lembro de um jogo onde ele entrou de cadeira de rodas para fazer o sorteio da moeda. O estádio inteiro, republicanos e democratas, mas aplaudiram. Por quê? Porque era a figura de um presidente americano. Está acima, é a instituição presencial. Está acima desse negócio da vaia, ou do aplauso pelo aplauso. Não, é a instituição. Isso, essa reverência, as pessoas têm que prestar. E pode ser vaiado em outros momentos, deve ser criticado, deve ser... Mas tem uma situação que é da etiqueta que não se pode perder. Felipe, por uma feliz coincidência. Semana passada eu estava no salão onde ontem e hoje o presidente George Bush, pai, está sendo velado. Esse salão, ele fica no Capitólio, que é o Congresso americano, onde está o Senado e a Câmara dos Deputados. E quando a gente vai entrar, a gente recebe uma carteirinha para entrar na Câmara e uma outra para entrar no Senado. Antes da gente entrar no plenário, depois de ter passado por revista, por essa coisa toda, alguém chega e diz o seguinte, olha, eu quero avisar os senhores que quando entrar naquele ambiente, nenhum gesto e nenhuma palavra de respeito ou de discordância ou de desrespeito. Por que isso? Não é para se ferir o direito à livre manifestação, que nos Estados Unidos é sagrado. Que é garantido. Que é garantido, que faz parte do artigo primeiro da Constituição, o direito à livre manifestação. Mas é para garantir o respeito àquela pessoa que tem um mandato e, portanto, ele tem representatividade. E não é para garantir a pessoa em si, mas ao que ela representa. Antes disso... Uma parcela da população. Poucos dias atrás, eu tinha estado numa visita, convidado que fui, tinha ido ao Japão e antes tinha passado pelos Estados Unidos. No final do Japão, eu vou pedir para eu colocar agora a foto de Canazawa, a estátua do Laçador. A estátua do Laçador. Temos lá em Canazawa, que é a cidade irmã de Porto Alegre. Linda, em tamanho real. E um respeito muito... Mas o Japão é um capítulo à parte. Eu passei na Câmara de Vereadores de Los Angeles, na ida, porque a gente tem que escolher um caminho. Outro vai por Dubai. Eu não tinha o que fazer em Dubai, não vou fazer turismo. Então, eu queria agregar, eu tinha trazido em julho para cá o xerife de Los Angeles. Porque nos Estados Unidos a polícia... Seminário na Câmara. A polícia é local. Municipal. A polícia é municipal. E tem... Na verdade, tem duas polícias. Primeiro, a legislação penal é estadual. Tem uma legislação penal federal, mas a principal é estadual. Cada estado faz a sua. E o exercício da atividade de polícia, ele é regional e local. O regional é o xerife. O xerife é xerife do condado. Então, são várias cidades, como se fosse a região metropolitana de Porto Alegre. Aqui teria uma polícia, que seria a polícia do condado. Esse é o xerife, aquele cara que tem aquela estrela. Esse é eleito. E no município, é o chefe da polícia local, do departamento municipal de polícia, que é aquele que a gente vê nos filmes, que é o carro branco e preto, que é o policial vestido de preto. Aquele é escolhido pelo prefeito. Aquele chefe de polícia local. Bom, eu tinha trazido o xerife aqui, entre outros que vieram palestrar, o xerife de Los Angeles. Só Los Angeles tem um orçamento para esse ano, em segurança pública, de 1,4 bilhão de dólares. É maior, do tamanho do orçamento de Porto Alegre todo. É maior do que o orçamento do estado do Rio Grande do Sul, só a cidade de Los Angeles. Bom, ele me recebeu lá. E, entre outras agendas, eu fui à Câmara de Vereadores. Uma coisa curiosa, no início da sessão da Câmara, qualquer cidadão, de acordo com a emenda número 1 da Constituição, pode ter direito, durante 15 minutos, são 15 minutos com 2 minutos para cada um, a ir no microfone da entrada do plenário e falar o que quiser. Inclusive, ofender com absoluta liberdade. Não é a nossa tribuna livre, que aí a pessoa tem que se identificar mesmo, tem que fazer todo um processo. Mas depois que passa isso, aí acabou. Lá o Walter, o Felipe, cidadão, chega e dizia, hoje eu quero falar, dois minutos para ti. Quem dá o direito, não vai perguntar o que tu faz. Não pergunta nada. Se é para ofender, se é para... Diferente da lei inglesa, por exemplo, que aí tem uma diferença do Partido Conservador Republicano-Americano, que é conservador, e do Partido Conservador inglês. Na Inglaterra tem a lei da sedição. Ninguém pode fazer discurso de ódio. Nos Estados Unidos, não. Por isso que nos Estados Unidos é inclusive liberado, hoje, partidos de ultradireita, como o Partido Nazista, Ku Klux Klan e outros movimentos, exatamente por isso. Porque eles acreditam que a própria sociedade americana encontra mecanismos de se autorregular. Não deixem de ver o filme do Spike Lee, que está no cinema. Segue. Mas aí agora no Congresso Americano vi isso e tive a felicidade de ir lá, no domo do Capitólio, onde está sendo velado o George Walker Bush, 41º presidente dos Estados Unidos da América. Tem uma cúpula em cima, pintada como os afrescos do nosso Palácio Piratini aqui, em estilo romano, com o George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Tem um busto maravilhoso de Abraham Lincoln, todo esculpido em mármore, com uma expressão muito triste. E ali quadros que retratam os capítulos da história dos Estados Unidos. E um afresco no teto, na volta da cúpula, como se fosse um anel, com 17 capítulos da história americana, começando o primeiro com o Cristóvão Colombo, com o Desculpimento da América. E uma coisa curiosa naquele dia, na hora que nós chegamos, o raio de sol que penetrava por uma daquelas janelinhas de cima dava exatamente em cima da figura do Cristóvão Colombo. Então, de tudo, ele era a única figura que estava iluminado. E ontem, eu vendo aquilo ali, vi da importância da gente no Brasil resgatar isso. Do respeito às instituições, do respeito às pessoas e de que também, obviamente, que o próprio político precisa se fazer respeitar. Mas, para isso, a gente ainda vai ter que percorrer um longo caminho. Sim, com educação e com uma coisa que eu luto muito, que a extrema esquerda bate também, que é a desideologização da educação com, acho que eu, algo que eu considero deletério, que foi essa visão de desconstruir, a partir de Paulo Freire, a partir de um ideário que a extrema esquerda marxista criou aqui, desconstruir valores da nossa sociedade. Eu acho que isso é um equívoco, é errado, isso é hegemônico dentro da educação. A gente não precisa superar isso. Não é fácil, isso está entranhado. Isso foi, de certa forma, sufocado por 20 anos durante o regime militar. Depois, nos últimos 30 anos, isso aflorou de forma muito forte. Hoje, ele é hegemônico dentro da educação. As pessoas que estão dentro desse processo sequer se apercebem porque elas foram doutrinadas. Tem um livro que fala da Inquisição, que o doutrinador, ele crê mais, ele acredita mais do que qualquer outro, porque, de fato, ele está impregnado com aquilo. E hoje, esses professores que foram forjados ao longo desses últimos 30 anos dentro dessa escola, lutam, inclusive, com muita força para que seja mantido esse sistema. Quando a gente fala em escola sem partido, eles reagem de forma muito ruim, dizendo que isso seria a mordaça dessa educação. Mas essa educação marxista, para mim, é um equívoco da sociedade brasileira. Nos coloca caminhando num sentido contrário ao que eu vejo de melhor no mundo. Acho que é preciso superar isso também. E é preciso resgatar, e aí entra o meu conservadorismo, o respeito e os valores das instituições. A partir de quando, exatamente, tu consegue identificar o menino que cresceu no trabalhismo caminhando para esse liberal conservadorismo? Qual foi o momento de ruptura ali? Porque tu teria tudo para ser um social-democrata, dentro do trabalhismo brasileiro, o PDT está muito próximo da social-democracia, do que se vê lá na Europa. Eu, em 93, peço uma licença para tratamento de interesse e vou morar na Inglaterra. Certo. Fico seis meses na Inglaterra. Saio da Inglaterra, vou para a França e fico quatro meses lá. Faço um curso de civilização francesa. Ali foi mudando um pouquinho já a minha cabeça. Estava trabalhando na Federação das Indústrias. A França, nesse momento, ainda é uma França de esquerda. A Inglaterra ainda... A Inglaterra estava com o Major no poder e a França com... A Inglaterra estava com... Acho que era Major. Com o Major no poder e a França com... Eu gosto muito... A França, 94? A França, 90... Eu não me disse, acho que era Mitterrand. 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 A França sempre foi um país com essas propensões, mais à esquerda. Mas o fato, para além de tudo isso, é a realidade. Certo. A realidade na Europa mostra que o sistema da social-democracia está ruindo. O que aconteceu na Grécia, o que aconteceu na Espanha, foi o colapso da vida real imposto a um modelo idealizado. Assim como antes tinha ruído o socialismo. Eu também não vou para o lado do ultraliberalismo. Certo. Então, eu deixo... Mas esse é o momento da ruptura. Esse é o momento que vai começar a estudar, olhar na prática. O que está acontecendo? Isso foi sendo construído. Mas mesmo no trabalhismo, lendo um discurso de Alberto Pasqualini, feito em Caxias do Sul, em 1947, que eu tenho guardado lá comigo, o Pasqualini defende a economia de mercado. Ele tinha uma visão, que a gente pode dizer assim, de democrata cristão, mesmo sendo trabalhista. Ele defendia essa questão do direito dos trabalhadores também. E eu também, obviamente que defendo. Ninguém... Eu acho que isso é até uma questão ética. Mas esse excesso de regulação também do Estado, eu acho que o Estado tem um papel. E é aí que eu me diferencio dos ultraliberais. Eu acho que... Aliás, os Estados Unidos da América têm dois episódios no século XX a respeito disso. O primeiro, a família Rockefeller era dona do petróleo nos Estados Unidos. E o Adam Smith, aí o Ricardo Gomes tem também, de novo, lembrando, a gente tem essas discussões ideológicas. Ideológicas. Essa vírgula ideológica de vocês ali. Porque quando eu defendo Keynes, os ultraliberais acham que eu continuo sendo um cara de esquerda. Certo. E eu digo para eles o seguinte, bom, mas não é ser um cara de esquerda defender Keynes. E eles confundem essa história com o que os militares fizeram. Dá um frisson. Quando fala Keynes no meio dos liberais, dá um frisson. Dá um frisson. Dá um frisson. Mas a Europa se reergueu a partir de uma política de... Keynesiana. Keynesiana. E também de... E por menos que eles queiram reconhecer, os Estados Unidos da América, na crise do subprime agora, há dez anos atrás, quando deu a quebradeira dos bancos todos, foi o tesouro americano que interrompeu o efeito dominó da quebradeira do sistema financeiro americano e que poderia se espalhar para o mundo e que teve o seu papel, que é fundamental. Então, eu continuo defendendo isso. Mas defendo também a liberdade de mercado. Defendo o estímulo ao capital. Mas defendo que às vezes cabe ao Estado, como dizia o Roberto Campos, criar o meio ambiente adequado para que a economia possa se desenvolver. Então, nesses momentos todos é que foi se estabelecendo essa diferença. Então, o meu conservadorismo, vamos dizer assim, não é o laissez-faire, o laissez-passer do liberalismo, que eu acho tão utópico quanto o socialismo real e o marxismo, que continua visejando, especialmente cá entre nós, e que já é uma experiência superada no mundo todo e, inclusive, hoje na Europa. Só não é superada aqui dentro da URGS e na academia da América Latina, de um modo geral. Eu acho que isso precisa ser superado por nós. A gente precisa... Só que nós só vamos ter um capitalismo de verdade no Brasil quando também o nosso sistema legal, e eu quero dizer o sistema jurídico, estiver funcionando a contento. E o sistema legal brasileiro ainda hoje é uma ilha de privilégios e pouquíssima eficiência. Isso é muito difícil de qualquer agente público falar. Eu tenho dois minutos, um minuto para cada um, tá? Expectativa sobre o governo Eduardo Leite? Eu tenho expectativa muito boa. Eu acho que eu espero que ele tenha aprendido, quiçá, com alguns equívocos que o seu companheiro de partido aprendeu e que hoje eu estou vendo que está querendo superar. Nelson Marquesana, espécie. É, mas que já perdeu dois anos. Tipo o quê? É uma incapacidade de... uma certa soberba, num primeiro momento, de querer ouvir, conversar, aprender e aplicar certas ideias dentro do seu próprio governo e uma dificuldade de construir maioria dentro do parlamento. O prefeito Marquesana é alguém que não poderia ter construído em 36, 29 vereadores na sua base já no primeiro momento do seu governo e não quis fazer assim. Achou que a eleição era uma procuração em branco, com plenos poderes, que pudesse fazer o que queria. Olívio Dutra, para pegar o exemplo da esquerda, errou com isso lá no seu governo. Achou que também tinha essa procuração com amplos poderes. E Marquesana errou aqui também. Acho que um povo que não conhece a sua história, como já disse um historiador, está fadado a repetir os erros do passado. Então, que ele aprenda com essas questões e que possa construir um jovem, 33 anos, mas já se mostra absolutamente maduro. Eu troquei algumas mensagens, já conversei com ele algumas vezes. Ele está ciente de que o Rio Grande do Sul tem oportunidades, que nós temos que buscar, inclusive, recursos privados para investimentos aqui. Que o governo Sartori, que foi um bom governo, mas foi tímido em algumas coisas, eu acho que nas coisas que o Sartori foi tímido, é o que ele pode avançar. Se o poder público não tem dinheiro para fazer investimentos estruturantes, por exemplo, em infraestrutura, nós temos que buscar no privado. Vamos olhar para o Rio Grande do Sul, da primeira metade do século XX, Borges de Medeiros fez o maior investimento privado na história desse estado, que foi a ferrovia do Rio Grande do Sul, que nós deixamos depois de 70 anos se destruir completamente. E nós precisamos resgatar isso e buscar grandes investimentos. O mundo tem recursos para isso. Vai ter só 30 segundos. O governo Bolsonaro... Eu espero muito do governo Bolsonaro. Eu espero que discuta a estabilidade do serviço público, eu espero que discuta uma previdência, eu espero que inaugure as bases de um novo Brasil. É difícil? É. Vai enfrentar resistências de corporações, inclusive dos próprios militares, onde ele está dentro? Vai. Tem que enfrentar tudo isso. Se não enfrentar e se não fizer rapidamente, vai ser mais do mesmo. Eu acho que ele tem todas as condições, ele tem o discurso, ele está fazendo uma boa equipe, eu espero que ele consiga fazer, que ele consiga projetar o Brasil no século XXI. A importância do Congresso no governo Bolsonaro. Nove das principais medidas, das dez principais medidas do Paulo Guedes, precisam do Congresso. O Congresso está preparado para fazer esse Brasil avançar? Faz parte do mesmo desafio que teve o Marquesan, que vai ter Eduardo Leite, sem a política do Toma Lá da Cá, mas com diálogo e tentando trazer os parlamentares para dentro desse processo. Não no presidencialismo de coalizão, porque, na verdade, o que se montou a Constituição do Brasil era para ser uma Constituição parlamentarista e se fez um parlamentarismo com um regime presidencialista. Mas, então, quer dizer, precisa do Congresso. Então, que ele tenha essa capacidade e eu acho que o Onyx vai ter muito esse papel. Obrigado pela presença. Obrigado, Felipe. Sucesso aí, boas caminhadas. Obrigado para todos nós, um grande abraço. Conversei com Walter Nagelstein, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nesse bate-papo, mais uma vez, ao vivo, aqui na Casa Bonita. Obrigado pela sua sintonia no BATV. Fique conosco também nas nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram, Twitter e no nosso canal do YouTube. Até a próxima! Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganhe descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.